A participação não começa aqui, ela já começa antes com o trabalho desenvolvido lá nas escolinhas esportivas mesmo. Aqui de seis participações nossas, nós tivemos quatro finais, então como você me pediu uma avaliação, eu saio daqui muito satisfeita, muito satisfeita mesmo com os resultados que nós estamos levando para a Campo Verde.